Olá minha amiga, você quer aprender a fazer esse lindo bico de crochê com pontos básicos? Fica comigo que eu vou te ensinar em um simples e fácil passo a passo. Eu sou o Robson Oliveira, artesão apaixonado por crochê e criador do canal Clube do Crochê no YouTube, Facebook e Instagram. Se você é novo aqui no meu canal, eu te convido a se inscrever e clicar no sininho para que o YouTube te comunique sempre que eu postar algum vídeo novo. Também quero comunicar que eu tenho tremor essencial e por isso você verá minhas mãos tremerem um pouco durante a aula. Isso não deve ser um problema para você. Na verdade, prova que se eu consigo, você também consegue. Eu trabalho com fio mais grosso e bem devagar para que você consiga ver exatamente o movimento das minhas mãos e também descrevo detalhadamente todos os pontos que estou fazendo. Agora, chega de papo e vamos para o passo a passo. Então, com essa amostra aqui, para a gente iniciar o trabalho. Eu vou fazer um nó inicial. Eu vou começar aqui fazendo um ponto baixo. Depois do ponto baixo aqui, a gente vai fazer seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas, que elas equivalem a um ponto alto e três correntinhas de distanciamento. Aqui a gente vai fazer a preparação para iniciar aquele trabalho lá. Então, eu laço aqui o barbante e faço um ponto alto. Já falei em alguns vídeos e vou relembrar vocês da importância de manter o distanciamento igual para o trabalho ficar bem uniforme, igual está aquele amarelo lá no fundo. Está ok? Então, é assim que a gente vai ficar. Um ponto alto, três correntinhas, ponto alto. Agora, a gente vem de novo. Três correntinhas. Um, dois, três correntinhas, ponto alto. Um, dois, três correntinhas, ponto alto. Um, dois, três correntinhas. Fiz um ponto alto. Eu vou dar um pause no vídeo e vou até o final e já volto. Cheguei aqui no final do trabalho. Fiz todas as preparações, né? De ponto alto, três correntinhas, ponto alto, três correntinhas. Note que ele fica bem rústico por causa do barbante que é grosso, né? O seu não vai ficar assim. Você tem que ficar assim. Igual esse amarelo aqui. Bem bonitinho. Esse amarelo aqui é uma linha Anne, né? Anne 500. Você pode fazer também com a Cleia ou então com a Camila. A Camila vai ficar menorzinho. Então depois que seu trabalho tá todo assim. Você vai vir aqui e vai subir três correntinhas. Pra gente começar a fazer aquele ondulado lá. Laça o barbante, vira o trabalho. E aí a gente vai pegar esse ponto alto aqui que eu tô indicando com o meu dedo. E vamos fazer cinco pontos altos aqui dentro. A gente sempre vai trabalhar com seis pontos. Mas essas três correntinhas aqui contam como um. Então aqui a gente tem um e vamos fazer mais cinco aqui dentro. Já lacei aqui o barbante. Viro o trabalho. Venho aqui e vou fazer cinco pontos. Um. Dois. Três. 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 Então eu tô com seis pontos aqui. Eu viro o meu trabalho. Venho na base desse ponto alto aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. E eu volto aqui com quatro correntinhas. E eu volto aqui com quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Por quê? Vou fazer três correntinhas. Correntinhas. E vou fazer três correntinhas. E aqui com quatro correntinhas. as duas correntinhas simulam um ponto alto eu viro o meu trabalho de novo pego esse arco aqui das quatro correntinhas que eu fiz agora e vou fazer mais cinco pontos altos 1 2 3 4 5 então eu tenho as três correntinhas contam como um cinco pontos altos agora eu venho direto aqui em cima desse ponto alto aqui e vou fazer mais seis pontos altos viro o meu trabalho pego aqui como a gente já começou com ponto alto direto então são seis pontos altos nos outros a gente tem as três correntinhas e cinco pontos altos aqui como a gente não tem três correntinhas e a gente vai direto nos pontos altos seis três e quatro cinco seis terminei aqui os seis pontos altos venho no próximo ponto alto aqui da carreira anterior e vou fazer um ponto baixíssimo subo quatro correntinhas e ver o trabalho e agora aqui eu vou passar por dentro e desse vão aqui deixa eu mostrar para vocês aqui onde que eu vou passar vou pegar essa separação vou passar a agulha aqui dentro só por trás e vou pegar ela aqui ó passar por aqui saindo aqui ó vou botar a agulha aqui no barbante passo aqui por baixo do dessas três correntinhas da carreira anterior passo naquele vão e venho aqui ó viu para eu fazer um ponto baixo ali prendendo as minhas quatro correntinhas ó puxei agora subo três correntinhas e vou fazer aqui em cima desse vou laçar e em cima desse dessas quatro correntinhas aqui que eu fiz agora desse arco eu vou fazer cinco pontos altos seis com as três correntinhas né um dois três 3, 4, 5, 5 pontos altos e mais 3 correntinhas. Eu venho aqui nesse ponto alto aqui, onde eu tô indicando com a agulha e vou fazer 6 pontos altos. 3, né? 4, 5, 6. Eu venho aqui na base do próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 5, 5, 6. 5, 6. 6 correntinhas. Viro o trabalho, venho aqui dentro. Vou fazer 5 pontos altos e já volto. Adiantei aqui o trabalho, fiz os 6 pontos aqui igual eu tinha parado antes, né? Laço, faço mais 6 dentro desse ponto alto aqui. Não esqueça de compartilhar, deixar um comentário pra mim, o que você achou do vídeo. Se você não gostou também pode dizer que não gostou, o que eu posso melhorar nos próximos vídeos. Se inscreva no canal e tem também vários outros barrados bonitos na playlist. Na playlist. Na playlist. E aí? Foi. 6 né, aí eu venho aqui na terceira correntinha aqui do início e vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar o trabalho 4 correntinhas né primeiro trabalho, esse aqui é o último, passo aqui por dentro da correntinha da carreira anterior na divisão aqui dos 6 pontos altos, venho aqui se você tiver alguma dúvida deixe para mim nos comentários, pode me mandar também no WhatsApp na descrição do vídeo aí tem todos os meus contatos e aí vem aqui agora e a gente vai fazer os últimos cinco pontos altos quatro quatro cinco e aqui a gente vai fazer duas correntinhas três correntinhas e vem aqui nesse para você nas três correntinhas iniciais faça um ponto baixo finalizando o trabalho e vou falar de novo que esse barbante é somente para facilitar a visualização de vocês ele ficou um pouco embaraçado né ele é bem rústico mas você vê que ele fica com relevo não fica igual a esse aqui esse aqui que é o correto e que é o mais bonito então espero que vocês tenham gostado deixem os seus comentários aí para mim quando fizer me mande uma foto um abraço e fique com Deus